Não faz muito tempo, o que se via na baixa do petróleo era apenas lixo. A sujeira era tanta que era difícil enxergar a água no mar. O pescador juvenal viu essa realidade se transformar e acompanhou de perto o trabalho de homens e máquinas para retirar toneladas de lixo da maré. Antes era cheio de lixo, hoje você está vendo aí, tudo limpinho, está tendo limpeza contínua, agora mesmo aí está limpo. Amanhã de manhã, a mesma coisa. Tem equipe de homens aqui limpando, todos os dias estão vindo. O caminhão para ali, faz a limpeza, agora a situação melhorou, não tem dúvida de falar. A prefeitura de Salvador deixou a baixa do petróleo mais limpa, bonita e muito melhor para se viver. Eu me considero uma mulher de garra. Eu tenho uma maquinazinha ali já toda emendada e essa máquina é o meu ganha-pão. Eu costuro apertando roupa, folgando roupa, defendo assim alguma coisa para poder me alimentar com meus filhos. Eu já estou aqui há longos anos. Eu entrei aqui na primeira invasão. Quando era Malvina, nós lutamos muito para poder ficar contra tratores, pessoas que vinham para nos expulsar daqui. E hoje, graças a Deus, nós vencemos e estamos aqui hoje no Bairro da Paz. E conseguimos construir nosso cantinho aqui. Eu tenho essa casinha e gostaria muito de ter o meu documento legal para eu ter segurança com a minha família, para deixar os meus filhos amparados. E com a ajuda da prefeitura, eu acredito que vai melhorar muito, muito a nossa situação. E a gente fica muito feliz. Eu e a minha família ficamos muito felizes. Domingo é um dia tradicionalmente reservado à família, ao lazer, ao justo descanso, depois de uma semana de trabalho. Mas sair com toda a família nem sempre é fácil. O fim de semana no domingo, a pessoa não sai nem de casa. Porque às vezes a pessoa tem cinco pessoas. Só de transporte vai gastar 15, 20 reais para sair um fim de semana. Atenta ao problema, a prefeitura do Salvador lançou em 31 de março o programa Domingo é Meia, que reduz em 50% o valor da tarifa de ônibus aos domingos. Para assegurar que o decreto seja cumprido pelas empresas de ônibus, a Secretaria de Urbanismo e Transporte ampliou a fiscalização. Eu estou aqui no domingo fiscalizando o cumprimento, o funcionamento do programa Domingo é Meia. Estou conversando com as pessoas, verificando que os ônibus estão funcionando normalmente, sem grandes superlotações e as pessoas estão satisfeitas. As pessoas estão podendo sair com as suas famílias, sair mais com as suas famílias. Preço de um, a gente pagando duas, perfeito. Dá para sair e voltar a que quiser. O passageiro deve exigir que o aviso do Domingo é Meia esteja bem visível, próximo da catraca. O benefício é estendido a todos, desde que o pagamento seja feito em dinheiro. A decisão do prefeito foi exatamente essa. Abrir as oportunidades das pessoas que desfrutarem o prazer de morar em Salvador. Nas praias, nos parques, nas ruas, difícil é encontrar quem não aprove o Domingo é Meia. Ficou viável para algumas pessoas que não têm condições e pagando Meia, talvez o fluxo de pessoas aumente nos fins de semana, para que as pessoas possam se divertir, sair, passear. Foi bom para mim e para várias pessoas que moram aqui na capital, que dependem do transporte coletivo. Domingo passado eu fui à praia, eu tinha que usar a minha passagem. Hoje eu estou indo fazer uma visita, estou usando a minha passagem. Então, para mim foi ótimo, porque todo domingo eu saio. Domingo é Meia, para a gente curtir a praia, a balada durante o dia. Então, domingo tem que ser sempre Meia. Antônio é um pai de família, casado e muito bem casado. Pai de seis filhos. O dia do gari não é fácil, não. Todos os dias é a mesma coisa. É muita dificuldade. Acordo quatro horas da manhã, escovo meus dentes, troco o diliforme, tomo uma refeição ligeira, dou um beijo na minha esposa, saio andando, pego meu ônibus, vou para a estação, lá eu pego outro, venho para a empresa, bato meu cartão, saio no carro que eu trabalho, aí começa a minha jornada. Correndo, pegando o lixo, jogando na prensa, pongando, despongando, tudo isso faz parte de uma grande agitação que é o meu dia. É muita dificuldade que nós enfrentamos para recolher o lixo das ruas de Salvador, de porta em porta, porque existe muita falta de compreensão de uma boa parte da população, no que eu me refiro a pessoa não colocar o lixo devidamente, assim, nas suas portas. Tem pessoas que colocam objeto, que cortam a nossa luva, furam o nosso dedo. Pessoas que, quando o caminhão passa, ela se atrasa, ela chega a jogar lá da janela, do primeiro andar, saco de lixo. Nós correndo o risco desse saco, vinha sobre a gente e nos acidentar. Eu estou indo fazer, em fevereiro, 21 anos de gari. Eu não me sinto discriminado, entendeu? Hoje em dia o trabalho do gari é muito importante para a cidade. Eu procuro retribuir e, ao mesmo tempo, me orgulhar do gari que eu sou. O gari que passa todos os dias, de porta em porta, recolhendo o lixo, ajudando a prefeitura no combate à dengue, ajudando para as bocas de lobo não entupir, para o rio não ser poluído, porque tudo isso faz parte do trabalho do gari. E a população sabe a importância do nosso trabalho. Tudo isso cabe à população também fazer a sua parte, para a cidade ficar limpa. Eu amo essa cidade. É por isso que eu procuro fazer a minha parte com muita determinação para cuidar dela. A vida foi muito difícil aqui, sabe? Muita batalha. Foi uma casinha coberta com um pedaço de papelão. Quando chovia, o barraco enchia de água. E a fome também fazia parte, viu? Aí eu comecei a fazer o artesanato. Eu faço ele todinho, depois eu envernizo. Aí depois eu faço aquela decoração bonita. E vendo muito. Muito vendo, vendo, vendo mesmo. Consegui fazer esse barraco de taipa. Aí quando vinha a chuva, caía. Quebrei muita pedra para fazer brita. E aí fazia um pedacinho hoje, outra manhã. Um hoje, outra manhã. Eu tenho minha casa aqui. Eu vou vender para o senhor. Cadê? O senhor vai exigir o papel da terra, da casa. Cadê? O senhor não vai comprar a minha casa, porque não tem um comprovante que ela é minha. E eu com título da minha casa, não. Aqui é meu, aqui é meu papel. E aí a coisa é boa para mim. E para meus filhos também. Só que eu digo para as pessoas que vá fundo, acredite, pegue seu papelzinho lá e bote debaixo do braço e segurem, viu? Que ali é seu. Eu estou vendo aqui como é que eu vou passar aqui, que está tudo desburacado por aí. É, mas é difícil porque tem muito buraco. O carro ainda passa um lado, quebra, quebra, mas a gente cai dentro do buraco. Tem um acidente, já vi muita gente cair aqui. A prefeitura de Salvador vai acabar com o problema de mais de duas décadas de alagamento na rua Nilo Peçanha, na Cidade Baixa. Para isso, a via será interditada por 40 dias. O que acontece aqui é o seguinte. O canal do Nilo Peçanha, num total de 700 e poucos metros, está completamente obstruído. Com lixo, areia, com todo o material. Porque não teve realmente a limpeza desse canal, por um bom período. Então está congestionado toda a macro-denagem e a micro-denagem dessa região. Então, o que é o processo fazer? A abertura desse canal, limpar toda essa área e para poder conseguir desaguar lá na baceta aí. As obras já começaram. Todo o asfalto está sendo retirado, para que seja possível a limpeza dos mais de 700 metros de galeria que ficam sob a pista. A população já conta os dias para ver a Nilo Peçanha livre dos alagamentos. Para mim, ser um adolescente morando aqui no Bairro da Paz é um grande orgulho. A gente está crescendo aqui. Muitas pessoas cresceram aqui. Então, conhecem o que aconteceu e conhecem muito bem, de fato, a história que teve e que está tendo no Bairro da Paz. Porque, para mim, a história, desde quando era Malvinas até agora, é uma história muito bonita. Falta aqui no Bairro da Paz apoio. Faz falta não só lazer, como estudo. Se tivesse outra escola, seria bem melhor. Fora isso, o Bairro da Paz, para mim, é um local maravilhoso, porque eu pretendo crescer, me formar, casar, ter os meus filhos aqui e continuar seguindo a vida. Para mim, o título de propriedade significa segurança, não só para os meus pais, como para mim, que eu vou continuar aqui. E, no futuro, eu posso até, no caso, se tiver os meus filhos, eu posso até passar para os meus filhos, tendo a segurança que eles vão ter aquele local. Parece milagre, mas é ciência. Segundos depois da aplicação, já é possível perceber as varizes do paciente sumirem. A técnica é a escleroterapia eco-guiada com espuma, que substitui a cirurgia vascular. A gente vai misturar o líquido esclerosante, que é um detergente, utilizado para fazer aplicação de veia há 30, 40 anos, ele é utilizado. E nós tornamos ele mais eficiente, transformando ele em espuma, quando misturamos com ar ambiente. Então, eu vou começar, note que em uma seringa tem o líquido, na outra tem apenas ar. Eu vou começar a fazer a espuma, passando de uma seringa para a outra, eu misturo o líquido com o ar. E é a pressão de passagem que cria as micro bolhas, fazendo com que a espuma seja mais eficaz e segura. Então, vamos lá. Eu vou travar ela aqui e vou injetar sob pressão na veia doente, sem precisar fazer nada. Ela empurra o sangue e agora eu vou injetar a espuma. Aquelas varizes grandes que ela tinha aqui já estão com espasmo e fechadas, com apenas duas aplicações, aqui e aqui. Estão vendo aqui? Paciente com a meia, pode ir para casa. Ela vai para casa agora, andando normalmente. E o tratamento dessas varizes calibrosas, que causaram inchaço, foi feito. Agora a gente vai ter que revisar essa doente duas a três vezes e, quando necessário, complementar com alguma aplicação. Graças a um convênio firmado entre a Prefeitura de Salvador e o Hospital São Rafael, 700 pacientes do Serviço Municipal de Saúde vão receber o tratamento de varizes gratuitamente. A presidente do Monte Tabo, Centro Mantenedor do Hospital São Rafael, explica que o convênio vai possibilitar a Salvador ser a primeira capital do país a oferecer o serviço através do SUS. Um atendimento inovativo é um método novo, mas que pode atender milhares de pessoas a baixo custo, particularmente mulheres das nossas periferias sofridas. Todas essas pessoas que estão sempre em tratamento de feridas o tempo todo e que pouco têm acesso às cirurgias. Vejam isso aqui. Primeiro veio o escurecimento da pele, inflamação. Agora ela já tem o início de uma úlcera venosa. Vamos começar fechando essas varizes, que vai separar a zona que cria o refluxo da zona doente. E a zona doente vai secar, vai murchar, vai diminuir a carga venosa nessa zona. O angiologista Marcelo Liberato é o difusor da escleroterapia eco-guiada com espuma no Brasil. Ele explica que o procedimento traz benefícios tanto para o paciente como também para o sistema público de saúde. Nós entramos em contato com essa técnica alguns anos atrás e vislumbramos que seria uma técnica que nos daria a possibilidade de atender a população do SUS, uma população sofrida, com uma péssima qualidade de vida, aumentando o número de atendimentos e sendo tão eficaz quanto a cirurgia convencional. Então é uma técnica que a gente trata o doente com varizes calibrosas, varizes avançadas, uma doença grave, sem corte, sem anestesia, sem internamento, um número maior de doentes, fazendo com que ele volte rapidamente às suas atividades laboreais e tenha uma recuperação excelente. É um trabalho pioneiro, é um trabalho que vai com certeza servir de exemplo para o Brasil inteiro. Quem já passou pelo tratamento reconhece os benefícios da escleroterapia eco-guiada com espuma. Eu estou aqui dando testemunho de que foi uma maravilha, entendeu? Que todo mundo possa ser agraciada com o meu futebol, porque eu não tinha esperança. Uma ação muito bonita da prefeitura junto com o hospital, entendeu? Muito bonita, assim, que a gente chega a ficar emocionada, dá até vontade de chorar. Eu já fiz a cirurgia uma vez e foi um... gasta assim um determinado tempo, né, dias. E agora aqui no São Rafael, um tratamento de 15 minutos. Foi tudo tranquilo. Estou feliz.